o senhor não queria andar não queria responder não queria fazer nada falou pera aí ainda mas ele tá falando aí ele quer fazer eu passar vergonha que negócio é isso aí o tenente e o pessoal aí levando um colinho aí que que é novo agora isso fazer passar vergonha entendi aí eu ainda tô com dor na costela ainda hein sei se vocês são médicos de verdade não mas com certeza toda dolorida ainda em depois eu vou voltar aí começando mais um vídeo já deixa o like se inscreva no canal ativa o sininho e é o seguinte como eu falei para vocês a gente vai chegar hoje lá na civil é coletar algumas informações e também coletar informações deles sobre uma missão que o general passou para eles qualquer missão lembra aquela favela lá que a gente foi invadir e chegou um monte de Paraguai então aquela favela lá o general deu missão para o pessoal da polícia e todos os dias e quebrar eles então a gente vai lá ver como é que tá atualização sobre isso o cara quebrou pegou muita arma assim como é que tá e também vamos ver essas informações que que tá assoviando essa desgama vou dar um tiro de MP5 velho olha aí vai ficar parado igual um palhaço ali ou a gente vai lá pô proteja o zero Bora lá puta que pariu tá difícil aí porra que bicho palhaço eu vou dar uma porrada nesse olho dele velho bicho trouxa do caralho partiu meu coração não vai meu coração mas tem um cadê missão guerra Brasil vai e eu vou contar pela pessoa ficar mais feliz Brasil um dia um índio chegou peladão na praia meu Deus do céu olha essa merda velho falou que ia ajudar o índio sabe e deu uma cueca normal para ele aí no outro dia o índio voltou sem essa cueca aí o cara perguntou para ele ué o que aconteceu que você tá pelado de novo aí o índio falou índio forte cueca fraca índio peida cueca rasga aí o cara falou eu vou resolver esse problema para o senhor índio meu Deus do céu eu vou matar ele o índio chegou sem cueca e todo sujo aí o cara perguntou caraca índio o bom dia que o senhor conseguiu quebrar essa cueca de ferro aí onde falou assim índio fraca que eu indio fraco cueca forte índio peida que explode o o o o oi general o senhor conhece muito território e muito aqui quem é dom dessa casa aqui negativo 7 7 09 negativo to atrás de algumas casas aí eu olhei duas Essa daqui seria a terceira Podemos olhar a escritura dela Vamos lá olhar a escritura dela Mansão lá Quer olhar a escritura? É, chega, vamos olhar a escritura dela Tem que entrar lá, só que Mas não tem ninguém aqui mesmo Não, não, guerreiro, pode ficar tranquilo Vamos embora, vamos embora Mais uma casa pra gente botar no nosso currículo Essa casa aqui é sinistra Olha isso daqui Será que eu vou ter dinheiro pra pagar isso aqui? Isso aqui tá muito caro Ó, guerreiro, de vista pro mar então Nossa, barato não vai ser não Também essa entrada Dá pra entrar Essa residência aqui, o senhor deve estar anos juntando Tô, tô, há muito tempo já Positivo, guerreiro Tá disponível Tá disponível essa aqui? Quanto será que é isso aí? Ó, guerreiro, se não me engano Calculando assim, na base da minha residência Que tá ali, os senhores depois Os senhores conhecem a minha residência? Não, não, não Vou levar os senhores lá Enquanto isso eu falo Baseado na minha residência, guerreiro Isso aí deve beirar os 20 milhões Nossa senhora É Tá grana, hein? Ah, guerreiro Ah, mas dando a entrada e pagando um pouquinho Por mês tá bom É, confia aí Com certeza Porque o senhor Porque o senhor, o senhor, o soldo, eles retiram diretamente o seu soldo Exatamente Financiamento do exército Pois tira, tira 8% do seu salário aí toda vez que ele cagueia Já vai direto pra eles O senhor vai vir aqui, deixa eu mostrar A gente tá indo lá no negócio lá da civil pra ver as paradas lá Mas antes eu vou lá na residência desse trouxa É, esse localzinho aqui pra cima, né? Poxa É bom, hein? Eu olhei duas casas lá naquele local lá na cidade Bom local também Eu peguei uma residência, guerreiro, que é meio vista ruim Eu não gosto muito da vista dela, não, você vai ver Eu até sei, visão para o... É um vizinho meu ali que... Deve ser uma fazenda cheia de gado lá, né? Faz muito barulho Os senhores vão ver A casa dele é aquela ali, ó Ah, de frente Lá do outro lado é o EB Meu Deus Bom É só pra acordar Foi quase assim Caralho, foi olhar pro lado esse negócio que apitou, velho Qual é a cara lá embaixo, velho Nossa senhora, olha aí a casa dele aqui Olha, olha a vista Pode passar, pode passar, guerreiro O botão vai abrir aí Olha a direita, meu vizinho horrível Faz muito barulho Faz bastante barulho mesmo, hein? É isso Aí sim Tem a parte toda lá embaixo, guerreiro Se quiser só dali, os senhores veem a parte de baixo lá Estamos aqui, vamos dar uma olhadinha, hein? Bom que já verifico se não tem ninguém aqui também, né? É, vamos cruzar Então, aí eu gosto que não tenha vizinhos Os vizinhos estão longe, tá vendo? Entendi, entendi Ali em cima tem o Viedo, guerreiro Aí o que que acontece? De vez em quando eu tô na minha residência Eu vejo vários carros passando em moto Entendi Aí eu fico, sabe? Cabulado Como a movimentação lá é grande Deve ter muita festa do vinho ali, né? É, deve ter Eu não acho não, viu, guerreiro Entendi Você sabe mais ou menos o que deve rolar ali pra cima Olha, casarão do caralho, velho Mano, eu vou pegar minha casa, mano Aquela ali tá inclusa também Daquelas três, hein? Que vocês não dão de ideia Que aquela lá, ele foi pra praia, filho Aqui tá de longe pra um caralho Vocês tão vendo lá, né? Tem a piscina aqui embaixo Fizeram um churrasco aqui Ó É, o EB veio e fez um churrasco aí, guerreiro Vou contar a história aí Que vocês não vão acreditar, não Pagani bebeu muito, sabe? Farias também Tava todo mundo na resenha aí Ouvindo música Eu tava lá em cima Não tava ouvindo aqui Não tava, não tava me misturando O Guerreiro cantou uma canção pra mim Da sentada no general Ih, guerreiro É, como é isso? Vocês tem que Faz o seguinte, guerreiro Chega lá com essa história É, eu vou pedir pra ele cantar essa música O general Fui conhecer a residência do general Ele contou pra mim a história do Da canção que o senhor fez pra ele O senhor lembra? Fala pra ele Tá louco, aquela casa é muito cara Vamos ver, vamos ver Deixa eu dar um corte aqui Porque esse gato do cara Vem na casa dele Casa de trouxa Casa feia do caralho Mentira, é casa maneira Mas é bom, eu gosto daqui Então, guerreiro É, tem alguém que mora comigo aqui Nessa residência, entendeu? Mora, gente, aqui? É, tem algum palpite? Alguém aí? Quem, general? Palpites Vamos ver se dá muito na cara aí Tomara que eu sou do Pagani Não, guerreiro Meu Deus Ah, tá, sei lá Você falou do Pagani aí Pelo amor de Deus, guerreiro Não, ele bebeu muito Nada ainda? Nada, nada, nada Acho que eu não sei Então, guerreiro A Moura mora aí também, certo? Aí vai ter que guardar esse segredo aí, certo? Sim, sim É, a guerreira mora aí Só, tá? Só mora Sim, divide o aluguel Isso, isso É, sim É, sim É, sim Fantaria É bom, você vai ajudar também Ajuda, ajuda Primeira faz Lanche bom aí Comida é boa Ah, é isso aí que importa É Puta que pariu Que gado do caralho Vambora, vambora Vamos ali falar com o pessoal Ali da CGO ali Deixa o general falar Veneno, né? General conversa com o pessoal Tudo ali De boa Boa noite, guerreiros Boa noite Boa noite Boa noite Como é que estão os senhores? Tranquilo Boa noite Bom, excelente, guerreiro Melhor impossível E tá tudo dando certo, né, guerreiro? Maravilha Graças a Deus, graças a Deus Uma toquinha do Paraguai ali Que eu ganhei ela hoje Ah, é? Ganhou outra, gente Outra? Mais uma Que isso Mais uma Excelente Houve confronto lá na fronteira, né, guerreiro? Os caras assim, isso Come até com máscara, doidão Eu acho, né Porque É, a gente tem esse fome aí Que eles gostam de voltar de ré bastante, né? Pois é É, mas tranquilo Vem buscar o relatório, guerreiro Da missão Foi concluída Ah, foi Positivo O senhor quer falar aqui mesmo? Quer ir pra uma sala? Como é que vai ser? Ah, vamos na sala Só tem uma lá na sala Exatamente Vamos lá Pode vir aqui Vamos embora ouvir aqui Só tem gente grande, tá? Exatamente Olha o meu tamanho, sou arrombado O cara aqui, mano Você é bandido, caralho? Esse cara aqui deve ser infiltrado Esse cara deve ser infiltrado Lá, fazer outra coisa Isso Quer passar dois No lugar que só passa um Isso Aí, que maneira Aqui muita gente não viu ainda, né? Que tem gente nova agora no canal aí, ó Isso aqui é a base da polícia civil É... A gente troca as informações, tá ligado? Eles tiveram uma missão Agora vocês vão ouvir o relato aí Da missão, como eu falei lá no início do vídeo Bom, galera Acho que a gente teve a reunião na quarta, quinta-feira Semana retrasada Certo? Foi isso, né? Certo Vamos lá A gente começou Começou na segunda-feira passada Com a operação Reuniu uma polícia inteira Caímos lá no primeiro dia Favela do Egito Foi, se não me engano Acho que mais de doze mortos Naquele dia Aí, a favela do Egito Não tivemos tantas baixas da polícia A gente foi, acho que Uns vinte e cinco policiais Voltou, acho que uns vinte Pelo menos Eita porra Trinta e cinco policiais Já comandado Operação bem sucedida Quase não tinha bandido Acredito que foi tudo no dia anterior Encontramos, acho que uns Três, quatro milímetros no máximo Conseguimos estourar o baldeiro Não pegamos tanta coisa Mas aí Acho que provavelmente Eles iriam ter guardado tudo nas casas, né? Não sei se eles estavam Ou falidos Ou falidos Não, foi um informe que eu recebi De que sempre que eles sabiam Que a gente estava chegando Eles pegavam as coisas E guardavam em outro lugar É Era isso Ah, espetalhaços Exatamente Aí na quarta-feira ali Pra dar uma Uma baixada neles Falar assim Não, os caras entraram aqui dois dias Vão entrar amanhã de novo Nem a gente não foi, né? Voltamos na quinta-feira De surpresa novamente Sem tanta gente falar de novo Acho que teve Um ou dois Eles foram só na mesma favela Vocês estão preparando Vocês estão vendo, né? Eles chamaram do Paraguai Pra ajudar lá aqui no dia Foram abatidos também Foram abatidos também Eles foram engenharados Pra acabar com eles lá Foram quantos abatidos? Acho que foi dois ou três Esse dia só, né? Peraí, peraí Então são três animais imbecis Com quarenta policiais Entrando na favela Eles acham que os três São os poderosos É o Ru, é o Rambo É, os imbecis, né? Estivão Vou usar as palavras certas Pra descrever Steven Magal Steven Magal é foda, velho Não é Steven Seagal, não, né? O Bicho Bull Ah, não, na quinta-frente Não estourou o baú Steven Magal Novamente voltamos na sexta-feira Teve um confronto ali Mas não foi tanta coisa também não Novamente acho que Uns 30 policiais Teve acho que três ou quatro ali Que tentaram também Foram abatidos Estavam todo mundo Esses todos aí Tavam de fuzil Tinha até algumas Algumas calibre 12 No meio também E aí na sexta-feira Estouramos o balde Tinha bem mais coisa Do que a primeira vez E aí a gente finalizou Com a favela lá A gente ficou um bom tempo lá, né? O Cariaco Montamos até uma Uma base comunitária lá Bom A gente ficou lá Um dia lá Botamos a base lá Mas aí Quem olhava pra gente Voltava lá Nem chegava a entrar Nem passava perto também Mas o recado foi dado, né? Chamou o Paraguai Não, recado foi dado Porém Eles são tão abusados Que eles publicaram Uma foto aí hoje No Instagram Não sei se os senhores viram Eles estão pedindo mais Estão querendo de novo Isso Não vou aumentar Naquela merda Lá amanhã Com blindado E toda a força Que a gente vê é maior Não vai ficar um barraco Em pé Vamos desabrigar todos Lá e procurar lugar novo Pra eles Então você pode manter isso No sigilo total Porque se eles souberem Eles apanham a cara E ainda vai provocar Farrur O temido Publicou foto também Por que eles nunca Tomam lá Com vocês? Ah, cara Eu também gostaria De saber por que Eles nunca tomam Pra trocar um tiro, né? Isso aí Mas pra tirar foto Eles são bons São bons São ótimos São bons Pra ver como é que Então, deixa eu te perguntar Também tem uma outra Comunidade ali do lado Que eu tô recebendo informações Que tá tendo muita ida em volta De Paraguai Naquela favela Não tem? Qual das duas? Aquela perto dessa aí Do Egito Aquela da direita Fica bem próxima A fronteira Ah Mas faz um tempo Que a gente não entra lá Então Eles estavam bem sumindo Pelo meus informes É, então É por isso que eu vim aqui hoje também Eu queria saber Se você tem Qualquer informação Que você tiver deles Se puder passar Que eu tava querendo Eu acho que a gente Estourou lá há um tempo Mas eles deram Um pouco Eu fiquei sabendo aí Não sei se a facção Deu uma desmontada Se saiu muita gente Entendi Nesses últimos tempos Pra cá Vocês não tão investigando eles Então A gente tá tentando O problema é que Já mandei acho que Uns 4, 5 investigadores Pra lá Ô carioca Só que ninguém Encontra ninguém lá Falaram que não Só que acho que hoje Ontem hoje Eles botaram a cara Qual comunidade Que é essa daí? É aquela comunidade lá Perto da fronteira lá Perto dessa do Egito Só que na direita lá É, na direita da fronteira Sei, sei Aquela perto do farol Farol? É Colado com o farol Aquela que eu tô te falando agora Essa favela? Isso, isso A favela da Irmandade O nome é Irmandade Isso, isso Irmandade A favela que fica lá Dominando aquela região lá Pô, se não tivesse Pessoa do bem Que morasse na comunidade Nossa Nossa Eu ia enviar lá agora Sem Ai meu Deus do céu Minha mente é diabólica demais Tinha que parar com isso Aqui já tá chegando Muita informação Que tá tendo Nossa senhora Tá indo muito Paraguai pra lá Pra gente também, entendeu? Só que Eles tá com uns investigadores Lá na comunidade Mas eles não tão lá Pô, nunca fica lá Fica intocado Não dá cara É a Irmandade então Lá o local, né? Isso Irmandade Irmandade é o que? O nome do local Ou é um grupo que assumiu? É o nome da facção Cristina É o nome da facção, né? Isso, isso Entendi Como que é o nome do aluno? Vocês tem imagem de lá de dentro? Tipo foto, alguma coisa? Eu acho Eu acho Eu acho que Eu acho que eu devo ter alguma coisa Aqui, peraí Sim, sim Eu quero montar Uma operação Naquela favela ali também Pegar mais informações Aquela ali pra ir Ali pelo Niobe Ali pelos fundos Dá pra ir também Sim, sim, sim Então, eu tenho umas fotos aqui Eu não sei se vai ajudar vocês Eu posso te mostrar depois Ah Mas É Igual ele falou Ali dá pra invadir essa favela ali Muito por trás Porque essa favela Ela é muito estreita Sim, sim É, eu queria só saber Se você tem tipo Imagem de alguém Número Foto de alguém Daí, tá Tem até um dos Dos indivíduos Que tá lá na lista de procurados Da polícia, viu? Sim Ralf Cessny Sim É isso É, Ralf Cessny Ele Na nossa investigação aí Ao que tudo indica Ele é o 02, né? Ou o 03 da favela Criou que ser o 02 Hum Interessante isso aí Tem o 01 Que Tem algumas investigações A gente não tem certeza ainda Tá, esse aí é Ralf então, né? Que você tá achando que é o 02, 03 Tá É importante também Tentar capturar esse cara vivo aí Pra pegar a informação dele E aí Passa o nome do 01 Dos caras aqui Já sabe também Mas já tem Tem o 01 também? Eu acho Que tem tipo Daquela lá Da Irmandade Isso É a Irmandade Ela é o próximo alvo Muito movimento lá Naquela favela É algo que tudo indica 01 da favela É Billy Stifler Billy Stifler Isso Tem a aparência dele, sabe? Mais ou menos Carro Acho que ele já foi preso Já foi preso ele? Qual que é? Você sabe o passaporte dele? Se ele foi preso? Essa é de 39? Passaporte de 39 É isso mesmo Essa é de 39 Como é que eu olho Essa merda desse tabu? Cheguei? Entendi Entendi É que aqui não tem imagem dele Mas fala, né? Aqui temos o veículo dele Também registrado Tem a imagem na ficha, viu? Na ficha? Isso É que pra mim a ficha É que ele já é fechado já Mas lá no outro Lá no outro local, né? Entendi Entendi Aí você consegue consultar os veículos Entendi Importante isso aqui também Moto, carro Rapaz, o cara tá Uma Ferrari? Dinheiro, hein? A comunidade tá gerando dinheiro ali Mas a Aro anda com dinheiro, né, cara? É Vanzinha aqui Pra poder soltar uma droguinha Certeza Entendi O delegado Vou te passar algumas imagens aí No celular Só um segundo Delegado Eu te passei três imagens aí Você pode verificar Que tem rosto Rosto aí, né? Alguns rostos Bom, vocês estão aí Pegando toda hora alguém Então Vou deixar esses rostos aí Eu queria nome desses rostos, entendeu? Porque eles estão fardados aí Com Estão com o fardamento do exército lá Do Paraguai De vez ou outra Tenho certeza Que eles estão vindo aqui pro Brasil Deve fazer a perícia E tal, exatamente E também a quarta foto ali Você pode verificar Que tem quatro números O primeiro Que foi informado pra gente É que esse número É do Marechal do Paraguai Marechal do Paraguai É, exatamente E os outros três São de soldados do Paraguai também É Como vocês pegam Pega muita pessoa Muito Paraguai aí Fronteira Leva Não sei o que Tenta checar o número deles Pra ver se bate Com esses números aí E também tentar dar o nome A essas imagens Que eu te mandei aí Tá ali a cara do cara Mas eu não tenho o nome Acho que isso aí Iria ajudar também Os dois lados aí Dar nome a essas imagens E esses números aí também O último desse número Que eu te passei Ele atendeu Eu sei que é Paraguai Fodei com ele lá Carinhosamente E aí Deu pra ver que é Paraguai E dá pra ver também Que ele é soldado de lá Só não vi a patente ainda Excelente Vai lá carioca Experimentar um pequeno novo O nome dessas imagens lá E os números Aí eles ficam Eu vou jogar pra perícia Aqui A gente vai fazer a perícia Dela Sim, sim, sim Dá pra sair aqui Depois que eu dou uma olhada Se for fazer a perícia Dá pra sair por aí Vamos sair Bora, vambora Valeu Vambora, galera Vamos voltar lá Vamos planejar A invasão dessa favela E a da outra também Que a gente vai investigar Que é a que tá tendo Muita Muito Paraguai Indo pra lá Tá dando de doido A gente vai verificar isso também Ela falou que tem até mulher Vamos lá ver Vamos lá ver Do nada Eu não peguei gravando O bicho gado do caralho Falou que tem uma mulher Morando lá com ele Já tá querendo ver a outra aqui Aí, mano Bom, bom Todos, todos são alunos Não, esses dois aqui da ponta não Ah, tá Eles são um dia, guerreiro E investigadores Quem dos senhores aí Pretende ser investigador um dia Merda Que civil é essa Que não é voluntário, guerreiro Todos, viu Levanta a mão todos Ai, todos Voluntários Aí, ó Aí, ó Bom, investigar é todos Aí, ó Tá entrando nessa merda É pra investigar isso Bom Excelente O que não é Night É, o Zé Ninguém viu que é uma mulher ali É, sim, sim Ó, mulher ali no meio Cobriu a cabeça toda E deixa o cabelo gigantesco, né Nem dá pra ver Cabelo branco Parece aquela mulher do Mortal Kombat Eu acho que você lembrou. Sim, sim. Sim, eu acho o nome assim. Deixa eu te falar aqui. Eu aposto que o senhor quiser que quando a gente estiver andando aí de viatura, a gente vai ver uma mulher com cabelão inteiro de escotela, sem máscara, parada na praça da vida aí. Não vou falar não. Devia ter pegado o número dela, amigo. Ih, cara, que gado da porra, velho. Tá porra, mora lá e aqui. Caralho, que sinistro o general, velho. General é sinistro, velho. Caralho, o cara não poupa não. É aqui, é lá. Vamos dar uma passada na praça. Vamos dar uma passadinha já que a gente está aqui, né? O pessoal gosta ali da praça. Estou fumaçando. Caiu um míssil aqui. Olha o tanto de moto. Tá doido, tudo caído. Caralho, estima, estima, estima. Lá na frente, olha lá. Vai pular, vai pular. Eita porra. Meu Deus do céu, Guilherme. Caralho. Quer carro no helicóptero não, será que? Acho que não vai não. Tensinamos o carro ao limite. Agora foi. Desliga esse giroflex aí. Vamos comprar o tempo. Ele pulou essa montanha aí. Então ele deve estar do outro lado. Aqui, aqui, aqui. Dá pra ver daqui. Você vai ver? Dá, dá. Esse chip aqui sobe. Comunidade, olha. Comunidade bem ali. Acho que dá pra passar por ali, olha. Pela esquerda treina do trem. Não, aqui dá. Mas será que ele está aqui por cima não? A esquerda? Não sei, ele pulou aqui. Então é, então. Vem aqui, olha. Quer subir mais? Aquela moto subiu. Não sei que sei que não vai. Pô, ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo. Bom, Guilherme, olha lá. Calma, calma, calma. Mais uma volta. Vamos ver a atitude dele. Ele está fazendo trilha, Guilherme. Ele está dando de doido pra caralho. Ele está fazendo uma trilha. Olha lá. Ele vai estar na favela? A gente pega ele lá na saída dela. Vamos descer, Guilherme. Vamos, vamos, vamos. Vamos pegar ele lá na saída dela. Ele vai sair de lá. Vamos, vamos. Será que vai sair? Ele vai, ele vai. Ele está dando de doido. De nada com essa comunidade, Guilherme. Tem que virar aqui, ó. É. Que drama. Aqui dá pra ver se ele passar lá. Será que ele voltou? Então, não sei. Vamos passar devagar. Não, não na frente. Fica encostado aí de uma maneira que a gente enxergue bem. Então, aqui dá pra ver. Será? Se ele sair ali na frente, dá. O problema é que tem um carro ali. Tem um carro ali na sua frente. Cadê? Cadê? É, tem um carro ali. Ó, varagueiro lá, ó. Capturei ele. Quebrado, cara. Prado. Tá. Tem ninguém? Carro não, Guilherme. Bom, tem ninguém é um carrão, hein. Sim, sim. Que negócio, hein. Pô, a moto não sai de lá, velho. Ó, uma moto ali, ó. 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 Tá vendo pra cá, hein. Com dois caras, com dois caras. Voltou? A gente ia pegar esse carro, hein. Cadê? A gente ia pegar esse carro, Guilherme. Será que viu? Voltou pra direita, voltou pra direita. Ah, droga. Será que viu? Não sei. Eu acho que vieram roubar esse carro aqui, viu, Guilherme. Eles iam vir pegar. Merda, o cara fugiu da moto, velho. A gente ia pegar ele, mano. O cara meteu o louco ali com a moto, fi. Rampando com a moto e tudo. Se a gente conseguir pegar ele, a gente volta. Se não, vou voltar com outra coisa. Bom, senhores. É... Recebeu o mapa? Bom, esse aí é o mapa da missão. Eu vou tá explicando pra vocês detalhadamente, né. Acho que dá pra entender ali. Primeira parte. Vamos chegar de helicóptero. Deu pra ver o desenho ali embaixo ali? Um helicóptero e quatro cabeças caindo. Sim, senhor. Então, a gente vai cair ali naquela região. Pousar naquela área verde. Ali é um banco de areia. Então, é fácil. Vamos cair de paraquedas e cair ali. Primeira missão. Os dois. Vai ter a missão de ir nesses três X que tem dentro do mar. Que são três ilhas. Vocês são o primeiro nessa ilha. Vai focar na comunidade que tem à esquerda. Que é da Irmandade. Vai tentar tirar foto dessa ilha. E também na região que tem a visão pra eles. Das três ilhas vocês vão checar. Checou as três ilhas. Os senhores vão voltar. Eu tenho uma setinha lá em cima. Linha vermelha. Vão voltar direto naquela marcação azul. Que vai ter um barco ali. Vai ter um barco ali. E dali nós vamos direto para a ilha. Para poder ir embora. Mas nesse mesmo tempo que vocês vão estar na ilha. Eu e o 01. Nós vamos nesse quarto X aqui. Nós vamos subir a montanha. E vamos tentar chegar o mais próximo para tirar foto dentro da favela deles. Posição do inimigo. Onde que fica. O objetivo. Tentar fotografar paraguaios. Está tendo muito paraguaios naquela região. Então o nosso objetivo é tentar pegar informação. Quantos paraguaios ficam. O que eles vão ali. Vão de carro. Se vão de tanque. Se vão de caminhão. Sei lá. Tentar pegar todo tipo de informação possível. Terminando. Ah tá. Deixar bem claro. Essa missão tem que ter no máximo 15 minutos. Caímos de paraquedas lá naquele local. É 15 minutos para fazer isso. Nas três ilhas e voltar ainda. Tem que ser rápido. Então tem que ser rápido. 1, 2 e 3. Rápido. Exatamente. Não vai ficar morando lá não. Objetivo. A câmera já está acoplada viu. Câmera acoplada facilita. Exatamente. Facilita muito. O camerazinho. Vamos à noite? Noite. Missão à noite. Missão à noite. Todo mundo de preto. Positivo. Todo mundo de preto. Está vendo que vocês vão ter que ficar muito dentro do mar. Então dá para se camuflar bem ali. Bota roupa de mergulho. Alguma dúvida né senhor. Não os senhores não tem hipotermia viu. Na sua missão. Sim senhor. Não senhor. A missão dos senhores. Nós vamos estar na nossa missão lógico. Mas os senhores vão estar lá. Preparados para se ter algum tipo de problema. Nós vamos bater o rádio. Vocês vão estar a 15 segundos do local. A média de uns 15 segundos vocês conseguem chegar no nosso ponto lá. Abrindo o mapa aí. Vocês vão ver que tem uma ilha. Que eu marquei ali. Aquela ilha dá para pousar o helicóptero ali. É. Localização daquela ilha. Sabe aonde que fica a mineração. Diamante. Aquelas coisas ali. Sim senhor. Então é a mesma reta. Na direção do mar lá. Você vai ver que ali tem uma ilha. Não tem erro. Abrindo o mapa. Só checar e pousar ali. Pousou ali. Espera. Espera o nosso sono comunicação. Deu o problema. Dá para ver que a seta está informando para onde vocês tem que ir. Correto? Sim senhor. É só seguir essa seta que acha a gente. Nessa reta você vai achar a gente. Bom senhores. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Então vamos embora. Vamos subir ali na aeronave. Coloca o paraquedas que a gente tem que colocar. A Elisa eu vou informar o local que você vai deixar a gente. E a gente pula de paraquedas. E depois você vai para a sua localização lá. Vambora. Vambora guys. Vambora hein. Vai dar merda. Vai. Fala. Qual a rádio a gente que vai pular? É eu vou falar quando tiver dentro do helicóptero aqui. Brasil. Vai dar merda. Vai dar merda. Hoje vai dar ruim. Tem certeza que a gente vai dar ruim velho. Entra aí o pessoal aí que não vai pular. Aí pode subir. Eu vou marcar o local aonde você vai deixar a gente calma. Muito alto. Muito alto. Pode ficar bem alto. Bem alto. Vai dar um V a gente. Exatamente. Quero nessa altura aqui. Nessa região nessa altura. Bem alto quer dizer. Bem mais alto. É rádio. Vamos botar uma rádio aí. Senhores. Quando der ordem de pular. É só que tem que pular senhores. Não é todos não. Vocês já sabem né. Nem sei lá viu senhor. Cara. Essa missão vai dar merda velho. De noite eu não estou enxergando nada velho. Meu Deus do céu. Para dar ruim é muito fácil aqui velho. Vambora. Vambora. Tipo. São comandos. A gente tem que pegar a info dos caras lá. Por que que eles estão tendo ajudinha de Paraguai. Tá ligado. A gente entra naqueles tanques naquela favela e quebra tudo. Tira o morador antes. Lógico né. E passa por cima. Lógico. Ó. Vocês dois já sabem o que tem que fazer né. Aqui tá bom galera. Aqui tá bom eu acho já hein. Então ó. Daqui dá para ver ó. Daqui dá para ver ó. Onde você tem que ficar ali embaixo. Aquela ilhazinha da direita lá embaixo ó. Atrás de você. E nós. Nós temos o local certo para pousar. Deixa eu ver. Acho que aqui já tá. Na areia ali embaixo. Já tem o visual viu. É. Também tem o visual já. Já tem o visual da areia. Enfantaria? Vamos senhores. Vai eu vou como primeiro então guerreiro. Brasil comando. Brasil comando. Brasil comando. 0-1 ok. Nesse ponto aqui. 0-2 ok. Vambora. 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 Vou cair igual pedra tiozão. Ele é aqui embaixo aqui ó. É naquela areia ali embaixo ali que a gente vai. Tá. 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 É. Nessa aqui não tem erro não filho. Se cair errado já era. Mano. Tá muito escuro. Vocês não estão entendendo tio. E eu só vou abrir o paraquedas que eu estiver bem perto. Que aqui é. Aqui é missão caralho. Aqui é missão porra. Aí. Pronto. Pronto. Vou checar aqui embaixo aqui rápido. De boa de boa. Ah. Caiu na localização certinho. Aí. Rápido. Aí. Chegou. Chegou o terceiro. Falta um. Falta um. Falta um. Já deu. Já passou. Já tá vindo já. Vem, vem, vem. Boa. Boa. Ó. Nosso barco tá ali né. O barco já tá ali já parado já. Vocês tem 15 minutos a partir de agora hein. Pra fazer aquela missão hein. Brasil. É 10 minutos e 5 pra voltar tá. É 10 minutos e 5 pra voltar tá. Vai guerreiro, vai guerreiro, vai. Vai 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 vai. Bora. Você acha que por aqui é melhor? Melhor a gente ir pela água não? Eu acreditooo. Pela água. Pela esquerda é. Poxo. Vamos pela esquerda aqui. Vambora, vambora. Deixa eu encorrar essa embarcação um pouco aqui guerreiro. Sim, sim. A porra. Forte, hein, cara? Empurrando um barco, velho Ah, dali ele não passa, não Ela vai enguiçar lá na frente Vai, vai, vai Vambora, vambora, vambora Aqui, a gente vai ter que ir por aqui, ó Caralho, doidão Eu vou sonhar, eu vou sonhar A bala vai comer Por aqui, vamos por aqui Tirar a arma da mão, porque eu não sei se vai pegar água Corre, corre Vambora, vambora Os outros estão lá dentro do mar, lá Estão lá no mar fazendo aquela missão E nós vai por aqui O nosso é um pouco mais arriscado, nós vai chegar mais próximo Vambora aqui Aí, a gente vai subir aqui, ó Aqui é o local bom pra gente subir Vamos só esperar aqui, ó, nessa árvore Aqui, ó, aqui tem uma moita boa Aqui vai dar pra gente subir, deixa eu ver aqui Tantã Reto A gente vai reto nessa direção aqui, mais ou menos Tá Vambora Tranquilinho, tranquilinho Só não pode dar merda aqui, filho Caralho, vai dar ruim isso, hein Vai dar ruim, vai dar ruim Vê os guerreiros lá no mar Também tô vendo, também tô vendo Senhores, não fica muito perto da horda aqui não Dá pra ver, dá pra ver Pode um pouco mais pra direita, exatamente A primeira ilha já tá E a primeira ilha já tá próximo de vocês A primeira helicópteria assim Um pouco pra direita aí, quem tá aí, ó Um pouco mais pra direita aí Vai visitar do Luz Agora, agora Deixa eu ver aqui se já chegou no local Estou visitar do Luz Então ali, ali é a parte de trás da favela já A gente vai ter que pegar aquela estradinha ali, tá vendo? Na frente aqui, nossa Aí tentar ganhar ali aquela montanha É o melhor, né? Eu não sei se dá pra gente ir pela esquerda Será que pela esquerda aqui dá pra gente subir? Vou fazer o seguinte, se eu só colocar o paraquedas é zero Vou fazer o mesmo aqui Qualquer coisa Senhores, acho que não é esse aí não É o da direita, tá? Não é essa ilha É o da ilha da direita É lá da frente É aquela da frente que bate de frente com eles Oxi, bom parqueio Vai um pouquinho mais alto Tá bom Campo aberto, acho que não adianta dar de volta E tá, por isso que eu tô falando Acho que é Vamos por aqui mesmo Acho que aqui dá pra subir ali Deixa eu checar Caralho, tem que ser noite Porque senão vai ficar ruim Imagina, isso aqui deve ser tudo rota de droga Certo Tudo rota de... Aí, tamo chegando perto Tamo chegando perto Pra esquerda aqui, acho que é melhor Vou pegar mais altura É, então Aqui a gente já tem visão Não, ele falou Não foi rota de não sei o que Foi informante Ó, o farol tá ligado também, guerreiro Sim, sim Tive a idade no farol lá Ó, aqui Nossa senhora Que localização é essa Procura olheira, irmão Procura É isso que eu falei pra gente ver aqui Calma aí Eu vou tentar tirar umas fotos aqui já Vou tirar foto aqui desse lugar Do cais Aqui, vou tirar foto também daqui Ó, da lojezinha Que tá de noite, né Mas a gente... Com tratamento de imagem A gente consegue ver A gente já conseguiu pegar Pelo menos todas as partes Altas da favela já E aí, vamos subir, guerreiro Subi mais, subi mais Vambora aqui, vambora aqui Tá bom, tá bom, hein Aqui dá pra pegar mais info, hein Acho que tem que pegar mais aqui Dá pra pegar mais foto aqui, calma aí Deixa eu tirar aqui em cima Que melhor É, tem entrada da favela Hum, que delícia, hein Ó, cadê, ó Aqui a gente pega tudo por cima também, moleque, ó Mas aqui a gente não tá pegando ninguém, cara Vejo pessoas, vejo pessoas Vejo pessoas Vambora, vambora Vambora, ele falou que viu o movimento Acho que daqui daqui pode dar Dá pra ver, não, não? Aqui, daqui Deixa eu ver Ah, dá, dá sim Puxa o celular Ó, tá claro Tá claro a visualização daqui Deixa eu ver Pode seguir, Capacan Que eu não visualizo, senhor É que eu não vejo ainda, não, velho Não vejo nada, mas tô ouvindo Olha lá, motocicleta, guerreiro Olha lá, motocicleta, lá, ó Será que a gente não consegue descer aqui, né Consegue, guerreiro, consegue Deixa eu ver aqui Tá aqui, 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 ó Caramba, dá merda isso, velho Eu vou sonhar Opa, acho que eu vi luz lá, hein Viu, viu, viu Fica lá, fica lá Não sei se é a luz ou o farol Calma aí Ô, pariu de moto Eu tô ouvindo a moto, tô ouvindo a moto Tô vendo a moto Não era, aqui na direita, né Tô vendo ela lá no final dela Lá em cima da... Ah, lá em cima O cara saiu, o cara saiu Deixa eu ver Barulhos aqui na minha direita É, então, eu também ouvi Muito escuro aqui É isso Vambora, vambora Vê se a gente consegue pegar mais Ainda não quero Continuar descendo aqui Senhores, é pro senhor Estar na segunda ilha já, já, tá Mano, eu vou chegar bem perto Vem, cara, que cidade, velho Hoje a missão tem que ser feita, tio É, olha uma ilha aí Olha lá, olhando Motocicleta, guerreiro Vindo aqui, vem cá, guerreiro Aonde? Direita, motocicleta É uma patrulha Tá indo lá pra baixo, guerreiro Lá pra baixo Lá na onde É a deck do pescador Lá embaixo Calma, calma, calma Tô voltando, tô voltando Tô voltando, tô voltando Fica aqui, guerreiro Fica olhando ali pra baixo Ali, ó É lá, lá Droga no sentido Tá vendo as árvores? As árvores Sei Tá usando droga, porra Tô vendo nada aqui, tio Tava lá embaixo já, mano É um carro? Onde? Vem, guerreiro, vem, vem Isso aqui tá ficando estranho Isso aqui tá ficando estranho Eu tô ouvindo carro em moto Muito próximo Eu não tô ouvindo não Merda, então tá bom Então vamos Vamos subir mais Vamos tentar pegar uma localização Agora geográfica Não, mas a intenção aqui é a imagem mesmo Vamos pegar a imagem dessa favela A gente já tá em campo aberto? Qualquer coisa a gente pula de paraqueles E eles devem ter a visão infravermelha aí, entendeu? Entendi Vamos correr Bora, bora, bora Aqui, aqui a gente já tá em um lugar bom, hein? Mais, né? Vamos ali pra aquela pedra lá de baixo Não, dá pra descer mais, é Dá pra descer mais Vou pegar aqui em cima aqui agora, ó Cara, eu queria chegar mais perto, velho Todos os becos, guys Eu preciso de mapear, tá ligado? Essa favela Que é onde a gente vai ter que entrar aqui Lá embaixo da fronteira com o Paraguai Oh, dá pra ver, eu vi gente lá Deu, teu, gente Deu, teu, 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 teu Vi gente lá, pegou moto agora Mas eu não vejo movimentação maior Mas aqui tá bom, nessa posição aqui Eu consegui mapear o que eu tava querendo Aqui de boa Bastante informação Olha ali, ó Ali, 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 achei um grupinho Achei um grupinho Achei um grupinho Eu não tô vendo nada Nessa reta minha aqui, ó No meio da favela Tem um bequinho ali, ó Tem um carro branco Com uns caras conversando ali Uns três caras ali, ó Três a quatro caras Se você puxar com o celular Dá pra ver lá Essa moto aí, deixa eu ver De noite é foda Não tem aquelas imagens mais clarinhas, né Tô vendo, tô vendo A moto Você viu? Tá vendo uns caras ali no bequinho ali? Olha lá, olha lá Tem uns quatro caras lá, ó Aqui na direita Vem vindo pra direita Descendo Ah, Guerreiro Tem uma mulher também, Guerreiro Tem mulher lá? Tem O cabelo é longo Azul Que isso, porra Que bicho gato do caralho, velho Tá vendo o carro branco? Tô vendo Tem um cara encostado quase nele, não tem? Tem De frente pra ele Tem um outro Olha lá E tem uma outra pessoa Olha lá O cabelo longo Não vê? Tem um cabelo azul, né? Isso, azul e longo Fácil, hein? Sim, sim Não é muito fácil achar quem é esse aí Tô vendo nem um paraguaio Que eu tava querendo Tô não, Guerreiro Também tô vendo não Opa! Na entrada aqui Na entrada de baixo, Guerreiro Uma moto, ala um guerreiro Tô vendo, tô vendo, tô vendo Vai subir na moto Outro cara também Tirando foto pra ver se aproxima depois Pra ver o que é É Olha aí As informações Tá vindo, tio Olha isso aqui, mano A gente pegou tudo O que a gente queria da favela Bom, eu já mapei a favela Tô parado ali É, Guerreiro Já iniciaram a evacuação Nossa hora Sim, sim Tô bom O nosso é rápido Os senhores já estão voltando? Ficou, senhor Bora Então a outra parte da missão também já tá feita Já Já tiraram as fotos Juntar as informações E fazer uma operação aqui, irmão Quando tiver os paraguaia aí, irmão A gente invade e pega logo do rodo Já faz o rodo, já, tio Vai dar ruim isso aqui, senhor Vai dar ruim Vai dar ruim Geografia não permite o salto Exatamente Deixa eu só ver aqui Vamos descer então Vamos descer Deixa eu ver aqui Outra ali É Vamos descer Tem um caminho pra gente até lá embaixo Deixa eu ver se aqui dá Acho que ele dá, hein, velho Ah, vamos descer correndo mesmo Antes que dê merda, tá ligado, velho Aí as informações não vão valer de nada Que eu tirei aqui Tem heredifico aí, Guerreiro Tem, eu vou tomar Vamos tomar Tá, porra Tá, porra Vou cair desse jeito, velho Meu Deus do céu, mano Vou cair Dá pra descer de boa aqui? Bora, Guerreiro Eita, caralho Vambora, vambora Tá, porra Caralho, chegamos juntinho, filho Olha lá Olha os caras chegando lá no barco Ao mesmo tempo Aê Tá, porra Aí sim Bora, sério Bora, sério Pode entrar, pode entrar Siga Aê Sobe Vai, Guerreiro Sobe Brasil, sério Brasil Foi tranquilo a missão? Sim, senhor Bom, bom Vamos na direção da ilha ali É que ela já vai estar lá esperando nós Tá, tá A gente também não conseguiu ver não Mas o importante é saber o local É bom saber que eles são bem fracos de movimentação Tinha quase ninguém Tinha quase ninguém Tem uma saída deles ali A rua mesmo tá direto pro pier A gente quer botão gravar aqui pro pier Aê, aê, aê Tantantantã Esse barco aí vai explodir, eu acho Esse barco aí vai ter que explodir Eu menti pro senhor não Mas me deu vontade de descer aquela hora lá E pegar aqueles pessoal tudo de coste Então, eu Então, eu Eu não sei, Guerreiro A missão é sua, sabe? Mas eu fico morrendo de vontade De entrar por baixo ali A gente ia pegar um por um ali Sim, sim, sim Aquela reuniãozinha ali A gente ia derrubar lá rápido Dá pra pegar por trás Só no silêncio, sabe? Matar e eliminar e correr, sabe? Sim, sim Elimentar e evadir Ia ser bom demais Na próxima Na próxima a gente vai com esse objetivo Já de matar todos Com certeza Vamos entrar antes Aê Chegou Bom É É Agora eu tô saindo a vó É Eu tô com problema de ouvido Agora que eu consegui ouvir Meu Deus do céu Vai embora então Vamos limpar a sua vida aí, Guerreiro Como é que não tem que ter visão ruim? Claro, tem montanha aí Deixa ninguém te ver não, Guerreiro Brasil Fui Aí ó É uma homenagem a A O mês né LGBT Aí ó Pronto, paraquedas aí Vamos ver se alguém vai ver a gente Galpão Galpão de aeronave Como se estivesse invadindo Quero ver se alguém vai ver nós A gente nem tá no rádio isso, cara Nada Duvido que alguém aí viu Viu nada Duvido Olha lá Os quatro inimigos aqui ó E ela tá ensinando a defesa da base Será que ela concluiu isso? Será que tá ensinando mesmo? Será? Concluiu aí a missão de ensinar a defesa da base? Correto, na rádio Tá sendo Concluído ainda O Major Ela tá aqui no meio da instrução Entendi Tá instruindo ainda Tá instruindo ainda Ah, então Senão eu tinha fracassado Miserávelmente Senhoras Os dois aí depois Vai passar a informação pra mim, tá? Segui a sangue Não, hoje não Pode ser amanhã Mas sem falta, tá? Vamos embora Vamos embora Que faltaria Aí eu não tenho não O meu acabou Eu tenho, senhor Eu tenho aqui Tem aí? Eu vi a sorte que o senhor teve aí, hein, Guerreiro Ah, que que foi isso? Senhor, isso aí? Você viu isso aí? Aham Qualquer música Puxa uma, puxa uma Não sei se você quer só militar não Puxa, Guerreiro Sem ser militar não, Guerreiro Sem ser militar Música sem ser militar Música sim, ó Música sem ser militar É, você não ouve música não, Luiz? Ninguém escuta música? É, que 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 você está aí? Pode música? Só do rádio Pode ouvir, Guerreiro É, música de rádio, vai Qualquer uma Não vai ter represália na senhora, não Nem julgamentos do seu gosto musical, vai Vai? Pode puxar, Guerreiro Não tem ideia de nenhuma música É, agora Guerreiro trava, né? É, aí está difícil, hein? É, entendi, Guerreiro Entendi, entendi Vai, Matheus Puxa, Guerreiro Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Olha aí, ó Eita, porra Essa música eu nunca ouvi, não Eu achei que era uma, agora é outra Eu vou responder só Oi Eu vou responder só Oi Puta, que pariu, velho Apaixonado, hein, Guerreiro? É Ela não te responde, não? Responde, senhor Mas ela não sabe Ué Que rediga, eu não entendi Você me entendi, não Agora ele bugou minha cabeça E toma, e toma, e toma E toma, e toma, e toma E toma, temer Bora, Guerreiro Bora, Guerreiro Excelente Levanta Que apê, comando? Você está querendo se apresentar para alguém Quero saber para quem o senhor está se apresentando Eles não sabem quem sou eu aqui Que apê, Tenente Que apê, Tenente É, Major o que? Perdão, senhor, não sei o nome dele, senhor Não sabe não, né Perdão, senhor Então se apresenta para o Major Indefinido Major, não sei o nome Vai Permissão para se apresentar, senhor Pé Soldado Soldado Lucas se apresentando Romano Apresenta Se apresenta desse jeito Vai, Soldado Quero saber quem é É, Guerreiro Se gostou Meu Deus do céu Vai, Guerreiro Vem cá Vem cá Agora, olha lá o notebook Vê se é a mesma coisa O que que é isso? Essa mulher com as pernas para o alto Guerreiro, é a mesma coisa que está no notebook É a mesma coisa que o notebook Olha aquele notebook ali, senhor Olha ali, ó O que que é isso? É a mesma imagem, é a mesma imagem Deixa eu ver aqui Olha lá, senhora Ele estava achando ali, ó Mesma coisa A mesma coisa Claramente a mesma coisa Não, senhor É tu que acessou aquilo lá, hein Não, senhor Não, senhor Não, senhor Não, senhor Não, isso aí é o que? O que que você está fazendo aqui? Qual que é o nome disso aí? Qual que é o nome desse desenho? Qual que é o nome desse desenho? Eu estou fazendo o carro em forma de anime De novo isso, Sanz A conversa de representação Sim, senhor Por que que ele caiu? Uma vez que eu pergunto A representação de carro em forma de anime Tudo é isso Fui pular ali, senhor Tropecei Ô, 08 Ô, senhor Explica esse carro para mim, vai Senhor, esse carro aqui É uma raridade, senhor Você não sabe o que falar, né, 08 Fala para mim, ô palhaço Você que está mexendo no carro aí Qual que é esse velho? Ele é um Supra RS, senhor Supra RS? Sultã, senhor Sultã? Sim, senhor Qual, Ana? Não sei informar, senhor Não sabe informar Esse aqui é o filho do pagano Brasil, senhor Todo mecânico sabe cantar um pagode com o sertano Então vai Vai Canta um pagode com o sertano, vai A minha quer se ver lá que é bom A vez que a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensou E toma Caraca O cara fechou, o capulo só cabe Nossa, o capulo gostou da música O capulo gostou da música O capulo gostou vai O certo é cantando, vai O cara fechou, não deixa na cabeça do outro não Carai, que troço engraçado Tô molha capuzada, mano Vai, com o certo E canta Tantos tem filhos, até não rindo Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada E aí o guerreiro? Viu, é assim Achei, agora me enganou Agora você te deu, guerreiro Te deu uma maldade agora E aí, guerreiro Excelente O que é isso aqui que acabou de chegar? Ah, o que é isso aqui, Guerreiro? Meu Deus, o Fred Grupo chegou. Vou fazer o seguinte, Guerreiro. Todo mundo apresenta o seu melhor carro aqui, né? Vai lá, vai. Busca o carro lá, vai. Vai, vai. Busca o carro lá, vai. O que encontra aqui não é mecânica, Guerreiro? O melhor carro. Meu Deus do céu, que medo de carro é esse, cara? As entradas também, senhor? Vamos pegar as notas. Meu Deus. Olha o carro dos caras, mano. Certo, esse aqui é o do modelo. O melhor carro, olha só, hein? Qual o modelo desse jeito aqui? Continuando o extra aí, ó. O melhor carro. Vai ganhar 10 mil e o dia de folga. Parece um AC10, né? Vamos ver. Uma imitação de um AC10 aí. É, só se for depois de Chernobyl. Deixa eu ver aqui. A gente tem que andar... Só que não foi feito pra andar no Brasil isso aqui, né? Certo, oi, Guerreiro. A gente pode ficar do outro lado ali pra atrapalhar, hein? Não, não. Faz o seguinte, os recrutas vão avaliar pra nós, Guerreiro. Porque a gente não tem capacidade de escolher o melhor, né? Exatamente. Vai, recrutas, avalia. De 0 a 10 esse veículo aqui, vai. Valem aí. Vocês dois é mecânico, vai. Tem que entrar no consenso. Os três tem que ter a meta. Exatamente, os três, vai. Olha e dá a nota, exatamente. A média, né? Vai. É uma raridade, gente. Como a gente é do Exército Brasileiro aqui. Esse cara só sabe falar isso, que é raridade. É uma raridade. Cara, não. É uma raridade. Ele falou que o Aro era bonito. O Aro 22 aí. Não tem essa avaliação não. É uma pintura aí que é mula como se fosse uma. É uma plantagem. É uma plantagem aqui. O meu acho que é um 8. 8? Agora nota que vocês dão no seu carro. Nota. Nota. Vai, ô jurado. 8, senhor. 8, 8, senhor. 8. Olha a pose do Guerreiro lá em cima do carro dele, né? Demônio. Não tô vendo isso. Ó. Vontade de dar um tiro. Cada um tem uma pose, né? Cada um tem uma pose, né? O Rocha tem a dele. Ó, bom. Quem tá subindo em cima. Todo mundo tem. Tá bom. Então qual nota foi mesmo? Meu Deus. Não vou mostrar todos, não. Vamos ver quem vai ganhar. Vambora. Vai. Bate, bate, vai. Olha aí. Isso, isso. Olha aí o dispensário, senhor. Não me bateu. Olha aí, Fedor. 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 Olha lá, chutando o seu carro. Olha aí, olha lá. Olha aqui, eu tô no seu carro, ó. Olha o moto. Que é isso? Ele ia dar uma martelada. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha, martelada. Olha isso. Tá bom, guerreiro. Excelente, pô. Tá bom, tá bom. Senhora, o cara é um excelente, cara. É 10, viu? É 10, mano. Segundo, meu Deus. Ae, querido. Muito bom. Senhora, eu não tenho nada a ver com isso, né, senhora. Nada a ver com isso. É bom. Passa um paninho nesse cara aí, né, tá? Sim, velona. É o Mr. Bean. E esse táxi é de quem? Esse carro aqui é do Mr. Bean, senhor. É uma réplica do Mr. Bean. Motor de tanquinho, senhor. Aí. Motor de tanquinho interna da Mercedes, senhor. Pode ver aí que o banco é franco aí, ó. Esse é o Mr. Bean. Bom? Ah, pelo jeito, é o Mr. Bean. Olha, é cruto, é cruto. Olha isso, o motor dele é bom. É 10, esse é 10. Não passa de 60, viu? Cadê o recruto aqui? Olha o motor. Olha lá, o motor. Olha aí, olha aqui. Vai tomar uma na cabeça, velho. Vê se ele não tá enganado, porque ele tentou vender esse carro semana passada. Esse é 10, meus senhores. Brasil, senhor, o motor é muito bom, senhor. Motor é muito bom? Sim, senhor. Dessa vez eu fui ou não, tá aqui? Mr. Bean do... Brasil, senhor. É daquilo. Cadê? Vamos ali, recruta. Vamos reunir ali e vamos definir quem vai ser o campeão aí. Esse mate do... Agora, DB. Vamos ver quem vai ser o campeão aqui do melhor carro aqui, velho. Meu Deus do céu, velho. Positivo, aqui tá bom, velho. Vamos lá. Qual o melhor veículo? Quem? Cada um dá seu voto, vai. Muito da Tenente, viu, senhor? Da Tenente? Tenente? O que é esse puxa-saquismo do caralho aí? Qual que é a da Tenente? É o Titan, senhor. Ah, o Titan branco, senhor. Ele é muito bom e eu sou apaixonado por o carro. Tá dando a de doido aqui, parece que estão querendo puxa-saco aí. Eu tenho dúvida entre isso e dois, senhor. Qual que é o outro? É o padrão, que não tem nada demais no cara dela. Eu gostei muito desse preto, senhor. Do projeto de tanque, senhor. Do projeto de tanque. Projeto de tanque? É, ela falou que esse era o apelido dele, senhor. Eu acho que dá pra querer realizar esse processo. Vai, desse. Um voto pro Titan. Não, faz o seguinte, faz o seguinte. Bom, eu fico com a mão pra cima. E todos vocês vão lá e cerca e abraçam. Fala, você é campeão, abraçando. Vai lá. Abraçando ela, viu? Vamos pra cima. Tipo assim, glorificando, entendeu? É, peraí, guerreiro. O senhor vai falar a patente dela. Seu carro é melhor. Vai, bota uma pra cima, 08. O vencedor é. Aí você chega assim e fala. Sgt. Elisa com o projeto de tanque. Aê, fica rodando ela. Fica rodando ela, exatamente. Vamos pôr ela. É. Vamos tirar ela de fome. Ela e a atendente, que são os mais votados. Entendeu? Ó, os caras. Certo. Foi difícil a decisão, né, guerreiro? Foi bem difícil, viu? Foi difícil, hein? Tivemos que entrar no consenso todos lá e... Na verdade, os recrutas, né, tomaram essa decisão aí. Então, passa a frente, tenente. E o passa a frente, Elisa. Nossa. Olha lá. Certo. Foram as mais votadas. Exato. E eu vou anunciar... Os recrutas vão anunciar quem venceu. Vá, guerre. Vá, guerre! E aí? E aí? E aí? Isso é isso, abo van? Sì bir опatão! Atenente não sabe perder, bateu na guerreira. Atenente não sabe perder, bateu na guerra, bateu na guerra, bateu na guerra.